Duas razões pelas quais a gente pode afirmar que provavelmente não. Primeiro, teve uma investigação precisa, não só iraniana, mas também apoiada pelos turcos. Os turcos fizeram todo um monitoramento tecnológico de perto para saber se teve algum tipo de sabotagem e a conclusão foi que não teve sabotagem. Esse é um primeiro elemento que leva a crer que provavelmente não foi nada. A segunda hipótese seria um inside job, um trabalho ali dentro do próprio Irã, que também é muito improvável. Por quê? Porque justamente se a gente observa o caminhar da política iraniana nesse último ano, tem sido um caminhar muito positivo. O Raíssa tinha um apoio pleno das elites iranianas e a gente não vê grandes oposições. Então, inside job também excluído. E aí o terceiro elemento que leva a crer que foi acidente mesmo é consequência do próprio sistema de sanções. Então, as tecnologias iranianas... Eu ia comentar exatamente isso. Lavrov tem razão. Tudo vem dos Estados Unidos. Por quê? Porque antes de 79, antes da Revolução Iraniana, a dinastia Pahlavi, que era o regime político monárquico iraniano, ele era totalmente associado com o Ocidente, associado com os Estados Unidos. E isso é muito curioso. Por quê? Porque tudo que era desenvolvido em termos industriais, tecnológicos, vinha dos Estados Unidos. Inclusive o programa nuclear. Começa com Eisenhower. Então, isso é muito importante também. Mas tudo isso para dizer, a tecnologia do sistema aéreo era norte-americana. E desde 90 não entra manutenção. Então, pensa no seguinte caso. Brasil tem um monte de carro da GM. Faz 30 anos que não entra peça da GM. O que vai começar a acontecer com os carros? Falhar, quebrar. E é muito comum. O Irã tem um alto índice de acidente aéreo, inclusive. Não é à toa. Então, acho que esses três levam a crer isso.